Irmão Samuel, o senhor é amigo e tem afinidade com o Ministério CCB. O senhor é CCB ou CCA? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Congregação Cristã Apostólica. Aliás, eu quero fazer um convite, um pedido a você que está nos acompanhando. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo, dê o like, colabore para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas. Julho, mês de aniversário da CCA da Congregação Cristã Apostólica. Irmão Samuel, eu sei que o senhor tem muita afinidade com o Ministério CCB, mas afinal, o senhor é CCB ou CCA? Que pergunta, hein? Bem, irmãos, acontece o seguinte, CCB e CCA, eu vou contar para vocês o que aconteceu desde o começo dessa história. Em 2008, a gente teve alguns descontentamentos com os ocorridos naquela época com o meu ministério dentro da Congregação Cristã do Brasil, do qual fiquei longos anos lá. Estive como ancião da Congregação Cristã do Brasil e até o dia de hoje ninguém me tirou de lá. Viu, irmão? Ninguém me tirou. Não chegou alguém e me falou, mas você não é mais ancião de lá. Ou alguém mandou uma carta e falou assim, você está excluído. Ou foi feito um culto para me excluir. Então, isso aconteceu em 2010, como toda a Irmandade conhece. Mas tudo começou em 2008, quando alguns descontentamentos dentro do nosso ministério, do meu ministério, do irmão João Marcos, e na época tinha mais um irmão conosco, que é o que saiu junto de nós. Acontece que na época, irmão Amir, na época a gente não estava feliz. E nós começamos a orar a Deus para que Deus pudesse abrir um caminho na nossa vida. Porque não adianta, se eu tivesse feito de mim mesmo, não teria dado certo. Se eu tivesse feito de mim mesmo, concorda comigo que o que é do homem acaba? O que é de Deus é para sempre? Concordo. Então, nós ficamos dois anos em oração aos pés do Senhor, aos pés de Deus, buscando a palavra, para poder tomarmos a decisão que nós tomamos. Nós oramos o Senhor. Deus falou com nós a respeito desse movimento. E haja visto que uma semana antes de nós tomarmos a decisão de sair da igreja, nós estávamos extremamente angustiados e fomos na congregação de Sorocaba buscar a palavra. E lá na congregação de Sorocaba, Deus mandou a palavra dos três hebreus na fornada de fogo ardente. E Deus falou conosco maravilhosamente bem. a respeito de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então, a palavra de Deus confirmou e disse, vai, que eu sou contigo. O Senhor falou que nós haveríamos de passar pelo fogo, mas o fogo não nos queimaria. Então, desde o começo, nós estamos extremamente seguros do que Deus fez na nossa vida. Nós não fizemos, na verdade, quando nós saímos da congregação, o irmão sabe que foi enviado 20 mil cartas contra nós, dizendo que nós tínhamos desobedecido e tal. Mas isso tudo, o Senhor já havia dito para nós que nós íamos passar pelo fogo, mas que nós não queimaríamos. Haja visto que em nenhum momento nós nos angustiamos. O que mais nos angustiou foi as nossas famílias, na época, perderam os amigos de lá, viraram as costas para a nossa família. Meus filhos perderam o amigo, os amigos dos meus filhos viram as costas para nós. Então, foi um momento de grande sofrimento para a família. Para mim, não, porque Deus havia me preparado, não é? Deus havia me preparado para isso. Haja visto que nós oramos o Senhor para fazer isso. Nós estávamos em três. E a palavra de Deus está escrita. Então, se eu não tiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio. E nós estávamos seguros, meu amigo, do que nós estávamos fazendo. O irmão está me entendendo? Claro. Então, o nosso sofrimento começou lá em 2008, a ponto de numa reunião do Ministério da CCB, que nós participávamos, veio um irmão e desacatou nós. Mas desacatou porque nós trabalhávamos no Evangelho. Quando a gente apanha porque não faz nada, tudo bem. E quando apanha porque trabalha? Quer dizer que não pode trabalhar? Eu não tenho liberdade para servir o Senhor? Então, isso começou lá em 2008, que houve naquela época, tinha naquela época, um presidente na Congressão Cristã do Brasil, naquela época, que não é o que está hoje. Que ele era muito duro. Ele era muito duro. E tirou a liberdade de um irmão em Itapevi, tirou a liberdade de outro irmão. E depois veio outro desse grupo deles lá e falou assim que o nosso nome tinha um X do nosso nome. Claro, irmão. E nós começamos a orar ao Senhor, para que Deus tomasse um caminho na nossa vida. Irmão, entendeu? Claro. E Deus tomou, mas não foi que nós fizemos por rebeldia, que nós tomamos decisões arbitrárias. Não. Nós fizemos tudo dentro da palavra. Da palavra. Se você que está me ouvindo acredita na palavra da Congressão Cristã do Brasil, que Deus manda lá. Porque é Deus que fala. Porque a palavra não é da Congressão Cristã do Brasil. Não é da CCA. A palavra é do Senhor Jesus. E Deus lá falou conosco. E mandou que tomássemos uma decisão. Por isso, depois de 12 anos, eu estou aqui falando. Agora, a pergunta do irmão é o seguinte. O irmão é CCB ou o irmão é CCA? Eu sou amigo dos irmãos da CCB. Os anciães da CCB vão na minha casa. Nós comemos churrasco junto. Comemos churrasco junto. Eu estou olhando para cá, irmão, que tem alguns irmãos aqui que estão ouvindo. Nós comemos churrasco junto. Nós nos alimentamos junto. Oramos junto. Essa semana, tinha um grupo de CCB na minha casa. Estava eu e o irmão João Marcos e eu e minha esposa de CCA. E tinha um grupo de CCB de umas 10 pessoas. E na hora de orar, nós oramos de pé. Nós oramos de pé. Mas estávamos todos juntos. Pegamos nas mãos, irmãos. E oramos o Senhor junto. Estávamos em 14, mais ou menos, em casa. Tudo da CCB. Só tinha quatro. Estava eu, mas eu estou falando se eu sou de CCB ou não, né? Calma. Aqui a resposta não veio ainda. Só tinha quatro CCB sangue puro. E eu e o irmão João Marcos e a esposa oram. Eles vão em casa. O ministério vai na minha casa. Nós nos reunimos juntos. Viajo com os anciãs da CCB. Viajo com eles. É normal viajar com eles. Não tem nada a ver. CCB é um povo que busca Deus. E eu respeito, porque eu vivi lá há 56 anos. Eu vivi lá dentro. No dia a dia. No dia a dia eu vivi lá dentro. Hoje eu vivo muito mais na CCA do que lá. Lá eu convivo com o ministério, com a Irmandade, que são meus irmãos em Cristo. Eu amo esse povo. Aliás, recebemos Irmandade na nossa congregação, aqui em Alphaville, toca. Organista da CCB toca na nossa igreja. A nossa organista aqui de Alphaville, que é da CCA, toca na CCB. Não é? Eu estou falando com o testemunho, está aqui o irmão me ouvindo. Não é isso, irmão? Sim. No ano passado, agora, teve um músico nosso que tocou no ensaio da CCB. Está vendo? O músico nosso tocou no ensaio de lá. Nós temos músico nosso que nós batizamos aqui na CCA. Nós batizamos. Aprendeu a música com nós, aqui na CCA. Voltou para a congregação, foi oficializado lá e é músico oficializado e serve a Deus lá. Está errado? Ele está servindo a Deus. Não está servindo a CCB e nem a CCA. Ele está servindo a Deus. Então, irmão, é um povo só. Está se juntando. Isso, há 10 anos atrás, se entrasse um irmão da CCB na CCA, eles tiravam a liberdade. Hoje, eles dão liberdade para nós. Agora, irmão Samuel, o senhor tocou num ponto que eu acho importante a gente esclarecer. Há 12 anos atrás, quando foi fundada a CCA, quando o senhor acabou se desligando da CCB, talvez isso fosse impensável, essa união que já existe hoje. O que mostra também um amadurecimento das partes. Claro. Uma evolução, né? Porque todo mundo caminha pelo mesmo propósito. Cristo. Exatamente. Independente de estarem seguindo uma placa ou outra. Irmão, o que o irmão Mambir está falando é a expressão da pura verdade. Houve um amadurecimento em diversas... em ambas as partes. Eu fui repudiado no meio da rua. Irmão do Ministério da CCB, lá atrás, virou as costas para mim. Eu quase apanhei de um ancião no Morro do Alemão, lá no Rio de Janeiro, eu trabalhando no Evangelho, e o irmão me maltratou. Diz que eu pisei no sangue de Cristo. Hoje, esse irmão jamais faria isso. Eu acho, pelo menos, que deve ter melhorado. Eu penso, pelo menos, que aquele dia eu apanhei demais dele. Então, irmãos, acontece o seguinte. A pergunta é, o irmão é da CCB ou o irmão é da CCA? Nós estamos servindo a Deus na CCA. Sou amigo dos irmãos da CCB. Viajo com os irmãos da CCB. O nosso objetivo é Cristo. A Irmandade da CCB congrega comigo na CCA. A nossa Irmandade vai lá e ainda alcança ministério lá. A nossa Irmandade é batizado na CCA. Alcança ministério lá. Não é? O que eu posso dizer para vocês? Agora você responde aí no teu coração, irmão, irmã. O que eu sou? É você que vai me responder. Se eu sou CCB ou se eu sou CCA. Não é verdade? Está aqui, olha, quando nós deixamos a congregação cristã no Brasil, começamos a viajar pelo Brasil, trabalhando no Evangelho, e veio um monte de músico parado. Você sabe quantos músicos que é da CCB que veio para a CCA? E daqui da CCA, depois, o ministério de lá da CCB, inteligente, pessoas sábias, viu que estava perdendo o irmão e deu liberdade lá de novo e voltou para lá por volta de 3.500 músicos. Eles são inteligentes. E eu fiquei feliz porque quando eles estavam sem liberdade lá, a família inteira estava triste. Entendeu, irmão? A família inteira estava triste. Aí voltou todo mundo. A família uniu. Processo de valorização. Valorização. Eu agradeço a Deus por isso. Eu fiz mais bem fora... Eu digo para os irmãos, eu fiz mais bem fora da CCB do que lá dentro. A pergunta é, o irmão é CCB ou o irmão é CCA? Você vai responder, mas daqui a pouquinho. Aguarde mais um pouco. Estamos trabalhando no Evangelho de Jesus. Estamos trabalhando no Evangelho de Jesus. Hoje, a minha casa é visitada pelos anciãs da CCB. Mas não é só ancião de bairro, não. Anciãs dos mais antigos vão na minha casa. Eles me respeitam. E tem uma andalha da CCB que até hoje não me respeita. Mas por que não respeita? Porque eles foram criados daquele jeito. E eu respeito eles por não me respeitar. Glória a Deus. Eu tenho inteligência suficiente para respeitar. Irmão, esse assunto é muito gostoso. Falar de salvação de alma. Falar de liberdade de Cristo. Falar de congregação cristã no Brasil. Que é uma igreja que nós respeitamos. Está certo, irmão André? Nós respeitamos. Certo, irmão Amir? Com certeza. Certo, irmão Bruno? Nós respeitamos a congregação cristã no Brasil que leva o povo ao céu. Leva o povo ao céu. Agora, eu lhe pergunto por mão. É só a congregação cristã no Brasil que leva a pessoa ao céu? Não. Claro que não. Aliás, a congregação cristã no Brasil não leva ninguém para o céu. O que leva é Jesus Cristo. Não adianta você estar na congregação ou em outra dominação e ser um pecador. Seja limpo de mão e puro de coração. Sirva a Deus com alegria e Deus vai te abençoar. Seja feliz em Jesus, não na placa. Porque a placa nada resolve. Leia a Bíblia. Estude a palavra de Deus. Se você lê a Bíblia, você nunca mais vai olhar essa placa ou aquela placa. E você vai ser um crente dos bãos. Glória a Deus, irmão. Amém. A resposta. Posso dar resposta? Pode. Eu vou dar resposta para vocês. Eu tenho minha família. Não minha família, meus filhos. Não. Meus filhos são minha família, que é o meu núcleo. Meu pai deixou três filhos. Eu e duas irmãs. Cada irmã minha tem o seu núcleo. A Diná tem o núcleo dela e a Elisa tem o núcleo dela. E eu, Samuel, tenho o meu núcleo. Somos em 16 na minha casa. No nosso núcleo, todos nós somos CCA. Mas família da minha esposa é tudo CCB. E nós nos reunimos em família. Família do meu genro é tudo CCB. Família da minha nora, tudo CCB. E congregam comigo de vez em quando. Vai congregar comigo. Inclusive da minha nora, vem congregar comigo. Eles congregam comigo. Porém, eu posso dizer para vocês que eu não sou CCB, sendo que eu vivo junto desse povo que serve a Deus. Agora, eu atendo a obra de onde? Onde que eu atendo a obra, irmão? Na CCA. Eu atendo na CCA. Eu estou atendendo na CCA. Aliás, eu não sou CCB e não sou CCA. Eu sou do Senhor Jesus. Eu sou de Cristo. E você é de Cristo ou é da igreja? Ah, eu sou da CCB. Mas você é de Cristo? Ah, eu sou de Cristo, irmão Trevisan. A porta da CCA está aberta para você também. Pode vir que nós vamos te receber. Músico parado, rebentado, família quebrada, desprezado. Vem, irmão. Muda de ar, muda de vida. Muda de vida. E você vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Tá bom. Sim, o que é que eu falo mais, irmão? Tá ótimo. Tá ótimo. Respondi. Falei demais? Não. Se eu falei demais, vocês me perdoem. Tá bem? Acho que por essa parte, Deus seja louvado, né, irmão? Irmão Samuel, obrigado pela visita de hoje aqui. O senhor está sempre presente. Claro. Nos estúdios. Mas é muito bacana a gente fazer esse vídeo e mostrar para as pessoas que, acima de tudo, independente dos costumes que cada um de nós tem, o importante é que quando o objetivo é o mesmo, as pessoas podem se unir, as pessoas podem caminhar juntas. Não há nada que impeça. O cidadão que, de repente, segue uma outra religião, se um dia quiser visitar a CCA, será bem-vindo, porque a igreja tem o objetivo de levar a palavra e de levar você ao seu encontro com o Cristo. Então, a CCA está sempre de portas abertas para todas as pessoas, especialmente nesse mês de julho, que é o mês do nosso aniversário. Estamos em comemoração e prontos de braços abertos para receber toda a irmandade e aqueles que queiram nos conhecer e nos visitar. Mais uma vez, o recado, você que não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, CCA Cristão Oficial, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Amém. 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 Tchau.